1º Timóteo, capítulo 4, verso 1º 1º Timóteo Vamos ler? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios pela hipocrisia de homens que falam mentiras tendo cauterizada a sua própria consciência proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade a fim de usarem deles com ações de graça porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graça porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada amém? Pode assentar mãos e podem louvar a Deus com as palmas para Jesus podem glorificar o Senhor com as palmas queridos irmãos algo profetizado na Bíblia está se cumprindo nos dias modernos algo profetizado na palavra de Deus através do apóstolo Paulo está acontecendo no mundo hoje no mundo cristão algo que foi profetizado já foi avisado que aconteceria já foi avisado que seria dessa maneira tanto que quando você porventura quiser de certa forma encontrar algum tipo de inimizade contenda ou dissenção basta você trazer à tona algum assunto mais áustero da Bíblia e quando eu digo assunto áustero eu digo um assunto que não é tão popular primeiro eu preciso dizer o que é popular alguma coisa que é popular no seio da igreja moderna é bênção vitórias livramentos prosperidade restituição a coisa mais comum que tem é você ouvir glória a Deus e aleluia quando se diz que um crente vai vencer a coisa mais comum é você escutar louvores exaltação ao nome do Senhor quando se diz que todo mundo vencerá por Jesus agora quando algum tipo de desvio de conduta pecado é abordado é tratado aí então o nível de aceitação começa a se diminuir e alguns assuntos que nós temos aprendido e nós temos crescido vendo que não a sociedade cristã apenas evangélica mas a sociedade cristã católica também aceitava como certo agora é questionável está acontecendo no mundo hoje uma situação moralmente sociologicamente chamada inversão de valores você sabe o que é inversão de valores? é claro que você sabe nós temos uma noção básica do que é valores agora imagine esses valores sendo invertidos algumas situações sendo polarizadas sendo trocada a ordem o sentido a aceitação do que antigamente era bem aceito agora não é aceito e o que antigamente não era aceito é um modelo viável e mais aceito na linguagem de um falador por aí os valores estão invertendo-se da maneira que para a sociedade mundial hoje coloca-se o cabrito para cuidar da horta você já viu isso? é estranho ou não é? é avesso ou não é? é e quem é mais prejudicado com tudo isso? nós poderíamos dizer que é a igreja é claro que é mas estamos tratando de família e as famílias estão sendo bombardeadas por esta onda maligna de inversão de valores a família está sendo bombardeada e a bíblia já alertou um grande ataque contra a instituição familiar que começa com o casamento a bíblia chega a dizer aqui de proibição do casamento a bíblia chega a dizer aqui de proibição dos manjares que Deus permitiu e estabeleceu hoje aqui em 2017 nós podemos imaginar proibição do casamento eu não consigo acreditar que isso um dia possa acontecer alguém de 1920 escutando alguns costumes praticados hoje até por pessoas de bem e que estão no alto escalão das repartições públicas eles não acreditariam que aconteceria em 1920 o que acontece hoje? é incabível nós analisarmos o final do casamento a destruição do casamento queridos irmãos para nossa atualização já faz é tempo que casamento na agenda global na agenda mundial é sinônimo de ameaça família na agenda mundial é sinônimo de prejuízo de problema de aumento na taxa de natalidade e tantas outras aversões que o sistema mundial apresenta contra a família satanás com seu ataque terrível está deixando as famílias cada vez mais desestruturadas eu poderia tratar isso de maneira apenas sociológica falando somente de família mas um sociólogo faria uma palestra melhor do que a minha muito fácil isso ou qualquer outro psicanalista poderia discursar muito melhor tratando-se de família analisando somente os fatores sociais ou seja somente o relacionamento do homem com o homem e a modificação disso tudo no meio mas espera aí nós não somos sociólogos nós somos crentes e se nós somos crentes nós somos espirituais e se nós somos espirituais nós temos que entender a origem deste mal e a origem deste mal não é simplesmente um relacionamento social a origem deste mal também é espiritual e o nome desta origem de mal toda é apostasia e está acontecendo há uma preocupação muito grande no meu coração e no coração de homens sérios e de mulheres sérias com este problema chamado apostasia porque apostasia ela é muito sutil ela não trabalha abertamente porque tudo que se manifesta abertamente com imposição com truculência é resistido pela maioria agora a apostasia ela trabalha fluindo pelas beiradas trabalha devagar pervertendo um espaço aqui automaticamente ganhando outro espaço ali corrompe um espaço aqui ganha outro espaço ali derruba um dogma aqui ganha um espaço ali derruba um ponto doutrinário aqui ganha outro espaço ali derruba-se uma liderança aqui ocupa-se um espaço de crescimento ali e assim a apostasia vai trabalhando para se estabelecer dentro da igreja e é um fenômeno é um fenômeno de últimos dias a bíblia vai tratar a apostasia como um problema sério e precisa ser tratado assim Paulo adverte a Timóteo alertando desse tempo e desse problema alguém pode dizer apostasia acho que eu preciso mudar de igreja apostasia não é um problema eclesiástico porque em qualquer ministério onde você for você vai encontrar um problema da apostasia outras pessoas dizem eu vou embora do Brasil o evangelho aqui inflou cresceu demais eu vou para a Alemanha eu vou para Suécia o berço do pentecostalismo ou eu vou para a África onde existe um alto índice de aceitação do evangelho apostasia não é um fenômeno geográfico a questão da apostasia está mais relacionada a um tempo um tempo de apostasia e a bíblia vai dizer isso nos últimos tempos nos últimos tempos e o problema da apostasia é que ela tem um lastro ela tem um apoio ela tem uma base de sustentação qual é essa? o livre-arbítrio por quê? eu vou te fazer uma pergunta será que você vai comprar linguiça na farmácia? não, você não vai comprar linguiça na farmácia ou você vai comprar um relógio de parede numa borracharia? não, você não vai fazer isso a questão da apostasia é o seguinte Satanás ele procura reivindicar a legalidade para si dizendo é o que os homens querem é o que as pessoas querem eu não vejo mal nenhum nisso isso é o pleno exercício do livre-arbítrio cada um faz o que quer isso não é apostasia é a vontade humana da palavra grega telema isso é a vontade do homem o homem quer isso o homem quer deitar beber e folgar isso é natural do homem e Satanás encontra essa legalidade e como a apostasia tem crescido tanto quem sofre são homens e mulheres de Deus porque o mundo ele vai crescendo nesse tipo de sistema vai se fortalecendo e vai comprimindo as minorias você já ouviu falar em bullying? existe o bullying evangélico existe o bullying cristão onde se tira sarro de pessoas que conservam a doutrina da santidade existe discriminação nós vivemos num país que é chamado um país plural um país laico onde se respeita tudo se respeita homossexual se respeita religiões afro se respeita budismo taoísmo judaísmo até islamismo se respeita tudo se respeita cabe tudo o nome disso é pluralismo tem que respeitar todo mundo é engraçado que tem lugar para todas as confissões religiosas tem lugar para todas as confissões eclesiásticas tem lugar para todas as filosofias todo mundo é respeitado dentro do campo da tolerância só que tem um problema sério as vezes nós temos encontrado uma barreira dentro da própria casa de Deus para se provar que a inversão de valores está crescendo que até mesmo dentro da casa de Deus que é um lugar para ser diferente não está sendo exercido o ofício da casa de Deus e até quem quer ser fiel quem quer guardar a doutrina de Deus quem quer guardar a palavra da santidade da verdade está sendo discriminado e afastado por canto amém talvez alguém julga dizendo pastor isso está acontecendo na igreja de Deus amor estou dizendo que isso está acontecendo no Brasil um crente que quer guardar a palavra e a doutrina de Deus ele é chamado de xiita ele é chamado de radical ele é rotulado de conservador acelomado ou tantos outros adjetivos pejorativos e vergonhosos por que ora qual é a opção correta de se servir a Deus ah eu não sei como assim não sei não não sei é relativo depende do teu ponto de vista você vê Deus do jeito que você quer não Deus é uma maneira só não e a pluralidade ah tá é verdade temos que respeitar tudo bem e assim o mundo vai se aprofundando vai perdendo a sua essência você sabe irmãos o que que é perder a essência perder a característica a identidade quando se pergunta assim o que se faz num boteco ora num boteco você vai pra tomar alguma coisa talvez um refrigerante ou tomar uma cachaça coisa parecida essa é a função primária de um boteco até hoje apesar de existir mais igreja do que boteco o boteco ele ainda mantém a sua função principal que é ter bebida pras pessoas tomarem agora a igreja ah pastor a igreja é um ajuntamento social é parecido com um clube uma sociedade não igreja é um lugar ou pelo menos essa instituição e não somente aqui mas em todo o Brasil é um local de adoração a Deus é como se fosse um quartel general onde recebe-se ordens e não somente pra se receber mas pra se executar e Satanás está trabalhando de todas as maneiras pra corroer essa finalidade desvio de finalidades apostasia e já começou a ser sentido os problemas da apostasia no Brasil problemas morais porque eu vou te dizer o que é pior do que alguém que está desviado lá no mundo ou alguém que não conhece a palavra e está lá no mundo é alguém que conhece a palavra conhece a verdade e está desviado dentro da igreja é pior eu vou dizer pra você que existem problemas morais que já estão sendo perceptíveis por causa da apostasia problemas morais não estou dizendo de situação espiritual ainda estou dizendo de moral ética valores estão sendo corrompidos a igreja brasileira está perdendo em termos de compromisso a igreja evangélica a igreja pentecostal está perdendo para o catolicismo em muitos aspectos estamos perdendo em termos de moralidade para o judaísmo estamos perdendo em termos de moralidade de ética de respeito de valores até para o islamismo eles não abrem mão dos seus valores estamos percebendo problemas de ordem financeira também porque onde existe uma desordem moral não vai você pensar que é só situação pecaminosa não vem problemas financeiros também porque o pecado também faz você gastar dinheiro à toa o pecado uma vez estabelecido na vida de seja quem lá for ele vai corroendo a vida financeira da pessoa e é um caos a apostasia está trabalhando dessa maneira endividando colocando as pessoas numa situação cada vez mais caótica e a família vai sendo assim prejudicada largamente por causa desses problemas e sabe a que me refiro problemas financeiros relacionados não somente ao consumismo mas relacionados também a um tipo de gasto de tempo aquilo que não é necessário tudo produtos da apostasia e os problemas espirituais crentes com problemas espirituais crentes com problemas que nós poderíamos dizer não é normal isso já está acontecendo em nossos dias estamos aqui buscando socorro de Deus isso é verdade estamos mas nós não podemos fechar os nossos olhos para esta realidade que está à nossa frente estamos vivendo irmãos um grande surto de apostasia e tem um problema esse surto não vai passar a bíblia nos diz aqui nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé e essa palavra ainda me traz uma certa esperança porque a palavra alguns não indica totalidade indica uma parte uma parcela sabe que eu dou glória a Deus porque são alguns não são todos por aí em muitos lugares onde você escuta falar o nome de Jesus vocês sabem irmãos não tem nada mais de Jesus nesta finalidade não existe mais porque não se tem mais um compromisso verdadeiro com o cristianismo em muitos lugares em muitas igrejas por aí porque a apostasia já corroeu o interior de muitas instituições e está corroendo e está trabalhando de todos os jeitos e muitos estão se apostatando mas a palavra alguns como eu já disse me traz esperança porque alguns não quer dizer todos ainda existe alguém que é remanescente e fiel e que não se dobra a apostasia existe alguém que ainda ora que ainda jejua que ainda lê a bíblia que ainda luta pela santidade que ainda luta pelo que é certo que ainda luta pelo que é correto que ainda acredita que a esperança de salvação mas a apostasia está aí e sabe irmãos a igreja deus e amor é muito conhecida é muito conhecida por muitas pessoas aí por fora eu dou glória a deus porque a nossa igreja ainda é conhecida como uma igreja rígida nos termos de santidade ao senhor mas tem um detalhe já tem muitos escândalos e muitos pecados se avizinhando que estão corroendo essa imagem também e sabe irmãos ainda existem alegações dizendo assim ora apostasia tinha que acontecer apostasia eu ainda estou sendo bíblico ainda que eu seja apóstata eu estou sendo bíblico ainda que eu cometa algum escândalo eu estou sendo bíblico eu faço parte da estatística do que escandaliza eu faço parte da estatística do que apóstata calma lá não é bem assim é igual a morte de jesus jesus morreu mas existe responsabilização por quem entregou jesus por quem traiu jesus vai acontecer escândalo vai acontecer mas ai daquele por quem vier o escândalo ah se apostatou mas ai daquele que se apostatar o que que é apostasia é um afastamento o que que é apostasia é um ato revolucionário você sabe o que é revolução nós vamos entender revolução basicamente o que que aconteceu em 1850 a tal da revolução industrial modificou totalmente a forma de fabricação supervalorizou o capital enfim isso é um tipo de revolução mas agora culturalmente socialmente é o que importa pra nós agora revolução é o que é uma inversão de valores uma troca de valores uma troca de situações e satanás ele quer trabalhar de todas as maneiras pra se infiltrar no seio da igreja promovendo revoluções espíritos revolucionários o que que é o espírito revolucionário espírito das mudanças das mudanças das transformações cada vez mais constantes cada vez mais efetivas cada vez maiores cada vez mais expansivas evolução e também revolução 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 pra que vamos ver o que vai dar a revolução queridos irmãos apostasia também está muito relacionada a revolução e eu entendo e sei que quem está aqui nesse corpo aqui nessa igreja entende os problemas sérios que as revoluções tem causado em muitos países revoluções tem causado sérios problemas na sociedade existe uma necessidade de revolução pastor olha pode até existir mas a revolução que eu defendo é a nós retornarmos ao princípio da igreja primitiva da santidade da oração do jejum da santificação de buscar Deus esse é o tipo de revolução que precisamos não a bagunça da apostasia esse tipo de revolução eu apoio a igreja primitiva é um modelo é um referencial a igreja de hoje que nós estamos vivendo o período de hoje a igreja como nós entendemos e como os ímpios chamam os crentes os evangélicos está enfrentando um problema muito sério com apostasia o problema é muito sério quando eu falo de apostasia é difícil não tocar no assunto de oração é difícil não tocar no assunto de jejum é difícil não tocar no assunto de bíblia e de santificação de santidade sabe irmãos um dos grandes sinais da apostasia é o afastamento do espírito de oração talvez alguém diga assim ah o pastor está dando indireta para a gente orar mais irmãos você vai entender o que eu quero dizer com isso espírito de oração é um tipo de espírito de súplica derramado por deus no coração da igreja onde o crente não é que ele vai orar porque ele precisa ele tem que orar é aquele espírito que começa a compungir o crente quando ele vem ele está orando não necessariamente porque ele precisa ou porque ele quer mas é porque deus está movendo mas esse espírito vai trabalhando de tal maneira que ele começa a atrapalhar toda a essência desse espírito de oração que tem que existir no meio da igreja tem que existir um espírito de santificação um espírito de ataviamento da noiva um espírito de preparo a apostasia veio para arrebentar para quebrar com tudo isso vocês sabem irmãos eu falei para vocês que por um lado a bíblia está dizendo que alguns se apostatarão eu até apresentei uma certa positividade dizer alguns não é a totalidade mas a bíblia diz nos últimos tempos e nós estamos além dos últimos tempos estamos já na pré-vinda de jesus então infelizmente sabe em que tempo nós estamos não é no tempo em que alguns se apostatarão da fé nós já passamos esse tempo nós estamos no tempo em que a maioria se apostatará da fé a maioria é difícil nós encontrarmos algum crente que fale das coisas de deus puramente as coisas de deus talvez você me diga o pastor está fazendo meia culpa em cima do altar está se dando desculpa ou está dizendo alguma coisa que o pastor se sente culpado por isso mas a verdade é irmãos que nós estamos vivendo dias tão ocupados que quase não se fala das coisas de deus estou dizendo aqui não estou querendo ser mais santo que ninguém que quem conversa comigo já percebeu também que até do pastor surge tantas conversas mais administrativas mais legalistas e mais rotineiras do que das coisas de deus o que é que está acontecendo quando eu digo isso é uma pergunta não é apenas para um grupo ou para tentar atacar alguém ou para tentar falar para alguém somos nós estamos vivendo um tempo difícil de apostasia mente cauterizada isso é apostasia problema sério problema sério então veja as consequências nós vamos dizer de primeira mão nós não somos cristãos nós temos que amar o próximo como é que nós vamos amar o próximo se estamos em apostasia eu posso pregar sobre o amor aqui eu posso discorrer o que é que é amor eu posso dizer as três traduções bíblicas para amor mas se estiver apostatado nunca mais existe amor será uma hipocrisia e não existe amor irresponsável não existe amor irresponsável é aquele tipo de amor que deixa você fazer tudo o que você quer isso não é amor isso é permissividade isso não é liberdade isso é libertinagem diante de deus nós temos que entender que nós temos limites e se nós deixarmos nos levar por tudo isso que o diabo quer que nós devemos nós vamos nos apostatar ou seja nós vamos nos afastar e existe uma outra tradução para a palavra apostasia epistemes do grego que quer dizer rebelar-se contra rebelar-se contra isso também é apostasia rebelar-se contra e é um sinal dos últimos tempos e apostasia está aí apostasia aconteceu no jardim do éden seduzindo Adão aconteceu no deserto seduzindo Abalaão aconteceu por tanto tempo lutando para seduzir a Pedro conseguiu seduzir a Judas e os cariotes no tempo de Paulo apostasia seduzia muitos homens sérios o diabo trabalhou com apostasia até para seduzir o apóstolo Pedro era um tipo de apostasia judaizante onde Pedro sendo judeu assentado entre os gentios a hora que chegaram os enviados de Jerusalém Pedro começou a se afastar Paulo resistiu-lhe face a face porque Paulo era um guerreiro contra a apostasia há momentos que nós vamos ter que endurecer há momentos que nós vamos ter que nos posicionar e nós vamos impor regras a nós dizendo não, não, não eu não posso me apostatar eu preciso entender onde eu estou eu quero ir para o céu eu não posso me misturar com aquilo que é impuro desperta a igreja de Deus desperta a igreja de Curitiba eis aí apostasia batendo na tua porta eis aí apostasia querendo entrar eis aí satanás querendo colocar em dúvida os dons de línguas estranhas o dom de revelação os dons de cura divina os dons da inspiração da pregação da palavra de Deus a eficiência e a cura durante o louvor eis aí satanás trabalhando para ridicularizar a nossa fé mas não ceda não ceda não ceda não se apostate permaneça firme no que você aprendeu não volte atrás aleluia pastor mas já está tudo perdido é final de tempo a bíblia já disse da apostasia que seria um fenômeno para os últimos dias mas eu vou te apresentar um poder extraordinário para combater a apostasia e também é um sinal de últimos dias Joel capítulo 2 28 e a de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda carne é nos últimos dias nos últimos dias não tem só apostasia não tem derramamento do espírito santo também tem poder de Deus também tem unção e autoridade também tem a graça de Deus também nos últimos tempos não é só apostasia não pastor eu me sinto apenas como mais um perdido no meio da multidão não você não está sozinho você não está sozinha não irmã deixe falar o que quiser deixe pensar o que quiser não importa siga na sua direção não permita a apostasia modificar tua forma de ver o céu não deixe a apostasia invadir a sua família porque a apostasia destrói as famílias